Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai, ó Senhor, o vosso ouvido, escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me que sou o vosso amigo e salvai o vosso servo, meu Deus, que espera e confia em vós, que espera e confia em vós. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Piedade de mim, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu levo a minha alma. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ó Senhor, sois bom e clemente, sois perdão para quem vos encroga. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei.